Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, ele pulou na grama aí Puxou na direita aí Tem outro na esquerda A gente vai tapetar aí na esquerda Bomba, bomba Pega um pouco aí, pega a bomba A bomba, Major, solta Se nós perder o que nasceu Vencemos a rodada, a bomba foi desarmada Pega aí Descemos o local de instalação da bomba Início da rodada Deixa só eu na dois Pode ficar lá na um Pega aí Pega aí É um Peguei na grama Passou média de queda Faz granada lá no fundo do bomba Quadrado, quadrado, grama Ainda tá? Tá no quadrado Tá no quadrado Tá no quadrado Tá no quadrado Dá pra ressar Tem ressar mais Tem ressar mais Pode né Equipe inimiga eliminada Missão cumprida Tá Tá Descenda os locais Descenda os locais Que eu não vi Início da rodada Atualizou? Não Dá level up Atualizou que vale setar E segue a break up Isso daí tá valendo em mim Com essas coisas Open 2.0 daqui do Brasil Não, só da russa Brasil está fazendo Co EB Fotos Está caindo granada Peace Eu controlling Opa Pulou gerador aí Ah que Ó Calma Para fora To na Direita agora Atacou granada no fundo Deus maior Leito bom Se está caindo Nossa equipe foi eliminada, descemos a rodada Bora lá, bora lá Descendo os locais de instalação da bomba Inicio da rodada Eu não estou falando não, Stony Eu não estou falando não, Stony Está mutado, Stony Falei, PSL duas vezes Subiu, subiu o céu Mata Caminada Vai, 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 cair só Vai para o outro lado, lá em cima Esse dog matava Hum? Esse dog matava, eu não Pera ai O cara já está ai na base Olha como o cara abre pixel Nossa Olha só que está chegando Bomba plantada O cara já... Médico, corre a cabeça Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Não, não expliquei Descendo os locais de instalação da bomba Vai 3, 2 e 1 2 na 1 Jogar mais travadinho Então eu vou chorar não Lançando granada É aqui É aqui, A2 Está entrando? Não Que seca mano Caralho A base Bomba plantada Percebemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Primeiro do dia Prepare a bomba Bomba 2 aí Inicio da rodada Bomba adquirida Que vinha essa palmeira aí Oi! Ai só tava vendo o jogo dele como que tá Não, só tava vendo o jogo dele como que tá Ele tá abrindo pixel por pixel Escuta as fotos ter saída não dei hit não médico na direita quando bom médico quando bom médico meu deus e aí 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 I e aí eu tô no bomb já caiu caiu tá caído o inferno a inferno velho dois inferno eu vou marcar um avançado é que é um peguei fuzi avançado bom tá inferno eu vou fazer avançado ele de novo tem lá no L ai merda errei o tiro tá avançando, tá avançando vai comer bomb vem na queda tá na queda bomba na queda ô Kim, você que tá vindo comigo né joga a granada lá na frente do Babilônia na escada do quadrado o fuzil tá abrindo lá tem na Babilônia ó, smoke aqui fica aí, fica aí, fica aí eu vou olhar a vida, eu vou olhar aqui não dá tempo, Marcos vem aqui peguei aqui fuzil fuzil tem sniper aqui nossa, ele limpa ai, tá na entrada do inferno tá deitado na entrada do inferno tá deitado na entrada do inferno tá deitado na entrada do inferno não, é road não, é road dá pé pro Major aí tá aí eu marca aí, Kim deixa eu marcar vem cá vem cá vem cá vem cá eu vou olhar não dá tempo mais não vai lá tá assim acho que não, Kings tá bem quieta, tá um aqui, velho bomba plantada não vai vazio não, White dentro do bomba boa peraí, peraí que a gente vai sincronizar ó, o sniper tá aí fuzil 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 vai, 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 vai boa o médico tá dentro do bomba tá aqui, tá aqui, tá aqui tá aqui, tá na direita tá aqui na direita aqui ó fuzil 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 jogou muito hoje fuzil 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 bomba desarmada rodada bem sucedida oh, Stoned ele tá ficando mal deitadão né defendo, Lucas ele tava agachado ele pegou o Kings e foi correr daí que o Kings deu o Florete e isso da rodada toda hora que eu vou matar ele faz dois tá com um milho na dois mas avançado ah granada aqui na Babilônia fuzil 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 tá na queda já abri você meu amigo fuzil 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 bordo bordo fuzil bordo fuzil 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 O inimigo eliminou nossa equipe. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Início da rodada. Avançada, avançada. Tem na grama. Vencemos a rodada. Equipe inimiga eliminada. Foi frente. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Cadê o gravador? Início da rodada. Bomba adquirida. Ficou os 3 travados com quadrada ali. O que é do bom? Apenas. Tem um defensor de bomba também. Peguei isso. Viu de fuga. Bomba plantada. Peguei. Peguei arndio. Tô na base deles. Equipe inimiga eliminada. Puta, eu jurava que eu tinha dado uma ciga neles. É isso aí, pessoal. Mais um CFzinho pra vocês. Se curtiram, deixa seu like aí, beleza? Se inscreve no canal. É nóis. Tamo junto. Deixa eu ir pra onde?